E nessa aula nós vamos confeccionar uma mesa de canto, nós estamos usando aqui o MDF redondo, essa mesma técnica você pode utilizar em qualquer formato ou qualquer tamanho, seja retangular, quadrado, de meio metro, um metro, dois metros, enfim, nós vamos fazer um efeito marmorizado, imitando o mármore, no MDF, esse MDF que eu estou utilizando é o MDF cru, seria esse tipo de MDF, ele é cru dos dois lados, então eu fiz a selagem com tinta acrílica, passei a fita no verso para facilitar a retirada dos respingos, que eu selei com a tinta acrílica, pelo fato de ser o MDF cru, que ele tem uma certa oleosidade e pode reagir com a resina. Se a gente estivesse utilizando o MDF forrado como esse, esse que já é de fábrica forrado, aí sim a resina poderia vir diretamente sobre o MDF sem você precisar fazer a selagem, tá? Nesse caso você só faria a selagem das beiradas aonde aparece a parte cru, ok? Então eu também já pôs um calço para ele ficar distante da mesa, verifiquei o nível nos dois sentidos para que a resina não escorra e vamos dar início com a nossa resina. Então nós vamos utilizar aqui como base uma resina branca, com branco sólido em pasta e com cinza separei um pouquinho, pigmentei com cinza em pasta, cinza claro, que a gente quer um efeito bem suave. Aproveitando falar, eu selei com tinta branca, que a gente vai fazer com resina branca, então não tem porquê a gente não usar uma cor similar para facilitar a cobertura. Se for fazer uma preta, eu passo uma tinta acrílica preta e assim por diante, isso facilita a cobertura, né? Então vamos derramar aqui a nossa resina. Com a ajuda de uma espátula a gente vai espalhar a resina por toda a peça. Levando até a borda, um pouquinho sempre vai escorrer, é natural. Depois a gente usa isso que escorreu para reforçar a própria borda. Eu vou utilizar aqui um pincelzinho e posso ir pincelando, dar uma pincelada já na borda. E aí 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 Maravilha Agora com o cinza, nós vamos derramar um pouquinho em alguns lugares, sempre em pequenas Quantidades Quantidades Que a gente não quer Uma coisa muito sobrecarregada E a tendência que a gente tem de colocar um pouquinho a mais É sempre grande Então é melhor a gente colocar aos poucos E para não sobrecarregar E aí Para a gente ter Um efeito mais orgânico na peça A gente vai utilizar o mesmo pincel A gente vai utilizar o mesmo pincel E vamos chuchando Sobre a resina cinza Vamos colocar até um pouquinho mais Vou espalhar em algumas partes aqui Isso causa um efeito bem orgânico na peça Deixando ela muito parecida com mármore real Você vê que é Um efeito bem simples Você pode utilizar para fazer Peças como essa mesa Que a gente está fazendo Mesa de canto Ou mesmo maiores E é uma técnica bem econômica Que você utiliza Uma quantidade pequena de resina Basicamente o suficiente Para você cobrir a peça E agora aqui A gente pode fazer Um detalhe Um pouquinho mais forte Tocando com o pincel Um pouco mais suavemente Para não espalhar Para manter a linha E até vou fazer um aqui Para a gente puxar ele Como soprador Para você ver como também Dá um efeito diferente Ok Agora a gente vai entrar com o soprador Aqui Para tirar qualquer bolha A gente aproveita E dá uma sobrada nessas linhas Para ela tirar esse efeito muito carregado E já vai colocar E deixe o som Como você pode ver, é uma técnica bem simples bem fácil de fazer e causa um efeito bem interessante, então agora nós vamos aguardar a secagem dessa peça e assim que ela estiver completamente seca eu volto com ela finalizada para você ver o resultado final E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.